E aí negueba, primeira de muitas hein Então segura essa daqui então ó, é mais ou menos assim Tá ligada nas quitas, já chega tomando de assalto Já desce Royal Salucos, menor tá contando alto Festa de revoltado, big American Pie Não salve nas bandida que hoje senta pro pai Montar bancário é forte, parecendo mega sorte Tentar bater de frente, fiquem em estado de choque Festa de maloqueiro, manda venha de grande porte Puta siliconada na bunda, eu conto os malote Recalque cresce o olho e quer saber de onde vem Meu pataque, minhas pratas, é isso não te convém Furgando legal com as gata lá do Angra Quer saber da minha vida, pergunta lá no Ipiranga Então, se ela me der condição Hoje ela vai sentar pro pai Estilo American Pie Então, se ela me der condição Hoje ela vai sentar pro pai Estilo American Pie Vim cá na giratória que quem fez girar foi eu Muito tempo de esforço, isso não corrompeu É insensato o molecote, continua brilhando forte Forte abraço Maria que hoje noita é os bigodes Se o brilho te incomoda, faz favor, me dá licença Ninguém estendeu a mão quando o juiz bateu sentença Já liga o Andrezinho que hoje o show é lá na sul As loira tatuada e só bebe mafu, mafu Prata italiana e o put de um barão Lacoste no peito, nós é a nova geração Fecha os camarote que quem tá hoje é nóis De segunda a segunda portando algo, boys Então, se ela me der condição Hoje ela vai sentar pro pai Estilo American Pie Então, se ela me der condição Hoje ela vai sentar pro pai Estilo American Pie Aqui é a nova era Fabricando hit e deixando os menor milionários Não acredita não Não acredita não